Uma sobremesa a cada dia Uma explosão de sabor Desafio Cantina Tomatini Olá, bambins e amigos! Bem-vindo ao Desafio Culinário Cantina Tomatini! A cada semana, teremos uma dupla fazendo uma deliciosa receita de sobremesa e o vídeo que tiver mais curtidas será o vencedor! E a sobremesa que ganhar vai fazer parte do cardápio da Cantina Tomatini! Onde vamos receber o meu filho, o Pimpo! E aí, galera! E a Super Berê! Vem comigo, Pirral! É... O pai, eu consigo fazer isso sozinho! Mas, Pimpo, a competição é em dupla! É isso mesmo, Pirral! Então, na minha cutina, na tua cutina! Vamos! Eu acho que a gente pode fazer o pavê de chocolate Deixa eu ver os ingredientes Dois pacotes de biscoito maisena Uma lata de leite condensado A mesma medida da lata de leite Três ovos Amido de milho E uma xícara de açúcar No final, não se esquece de pegar o seu bombom preferido Ó Primeiro, você precisa bater as claras em neve Tem que separar a gema da clara Eu não sou muito bom nisso, não, Berê Deixa comigo, Pimpo Nossa, que velocidade! Isso demora tanto Próximo passo Em uma panela, acrescente o amido de milho As três gemas E o leite condensado Agora sim Tem que cozinhar até engrossar Eu tenho uma ideia melhor Ah, Berê Mas, Berê Tá ficando gostoso Vou montar Até que tá mesmo Agora a gente precisa ir pra parte da montagem A gente tem que molhar o biscoito No leite E a gente vai dividindo em camadas, ok? Vamos lá Primeiro, vamos molhar Maisena no leite Berê, primeiro é o creme amarelo Não é nada, Pimpo Berê Primeiro é o maisena no leite Não Tá bom, tá bom Faz do seu jeito, então Então tá bom Vamos começar pelo creme amarelo Falei Uh O que é? Deixa eu começar pelo branco Ah Ah, já comecei pelo amarelo, Pimpo Espera aí, Berê Creme branco Agora o meu toque de chefe Uh Pode espalhar bastante, viu, galera Eles ficam meio molenga assim mesmo Por causa do leite Já acabou, Berê? Não Mais maizena Berê, você vai sujar Viu, Berê? Por sua culpa Não vai ficar com uma aparência tão boa E aí? Peraí Que eu resolvo isso rapidinho Ah, não De novo não Não inventa De novo Bom O jeito agora é finalizar com os bombons, né? Vamos lá Vai, Pimpo, mais rápido Calma, Berê Todo mundo quer ver o resultado final E aí? O que vocês acharam? Olha só Não ficou igual a foto do livro, não Mas tá até com uma cara boa O proveito é preciso Uma pitada de ousadia E assim nasce uma nova criação Novos sabores É maravilhoso Podem se deliciar com papel misterioso Novos sabores É maravilhoso Podem se deliciar com papel misterioso Podem se deliciar com papel misterioso Muito bem É que chegou agora a melhor hora A hora de provar Vamos ver, vamos ver, né? Vamos experimentar Mas que delícia Tá um pouquinho diferente da do nono, hein? Mas ficou muito bom, né? É porque nós improvisamos um pouquinho, pai E se vocês gostaram dessa receita Não se esqueçam de curtir o vídeo Curte muito, gente E na próxima semana Vamos ter o Teobaldo fazendo a sua sobremesa Até a próxima E fiquem ligados no Desafio Culinário Cantina Tomacines Avança com o trem Não gosta de ninguém Criança ou neném Ela nunca faz o bem Não tem namoradão É tua vizinhança Sua esperança é viver um novelão A bruxa fala, fala, fala A bruxa é maior, mala, mala Pra se livrar desse baú Detentives do prédio azul E aí 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 E aí